Os nossos analistas Caio Junqueira e Jussara Soares. Caio, boa noite. As diretrizes do Ministério da Justiça falam em preferência pelas câmeras que não podem ser desligadas pelos policiais. Mas as diretrizes, essas regras do Ministério da Justiça, aceitam as câmeras que têm o tal do botão liga e desliga, como quer São Paulo. Acabou a discussão aqui na capital paulista, no estado de São Paulo, sobre as mudanças que o governador Tarcísio quer implementar, Caio? Boa noite, Márcio Jussara e a todos. Márcio, eu diria que esse debate vai se estender, ele sempre vai existir, esse debate, porque sempre haverá operações policiais, sempre haverá taxa de letalidade dos policiais nas operações, sempre haverá policiais mortos em operações, ou seja, esse é um debate constante daqui em diante e principalmente, muito possivelmente, nas eleições de 2026 também, porque é um debate que divide bem os dois espectros políticos, a esquerda e a direita. Fazendo esse preâmbulo, eu te diria que tem duas questões principais aí, uma jurídico, constitucional e outra política. A questão jurídica que é, a de respeito das diretrizes do Ministério da Justiça, todos os estados poderão fazer como bem entenderem, porque constitucionalmente a competência para gerir segurança pública é dos estados, na nossa federação. Ou seja, muito embora tenha ali, inclusive, estímulos desse Fundo Nacional de Segurança Pública, cujo repasse é obrigação do governo federal e da União para os estados, os estados seguem como cada um achar que tem que seguir. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que, te respondendo, o debate, de certa maneira, acaba porque São Paulo vai seguir como acha que tem que seguir, os outros estados como acha que tem que seguir. Agora, tem essa questão política muito forte. De certa maneira, o ministro Ricardo Lewandowski, governo federal, marca uma posição sobre como ele, governo Lula, enxerga essa questão a despeito de não ter uma competência jurídica, constitucional direta para interferir. Se trata de uma portaria, com diretrizes gerais, com orientações gerais, que não tem, portanto, força de lei porque é uma portaria, não tem uma força de lei. Então, a questão política vai estar sempre presente, ainda mais aqui se tratando de São Paulo, que é um governo de oposição, muito embora bem relacionado com o Palácio do Planalto, mas é um governo de um pré-candidato à presidência da República, em oposição ao governo Lula e, possivelmente, o presidente Lula sendo candidato à reeleição. Então, a questão política vai sempre existir porque esse assunto delimita bem quem está à esquerda e quem está à direita no espectro político.